Agatha e Duda, dando volume de jogo. Largaram. Rodoaldo Stigley para vencer. A gente tem combatentes. A gente tem seres humanos de todos os quadros. Temos olímpicos e temos paralímpicos. Mas além dessa diversidade, a gente tem homem e tem mulher. Tem negro e tem branco. Tem careca e tem com cabelo. Temos gays e temos héteros. A diversidade do time Nissan é um exemplo. O esporte não se importa se você é alto, baixo, gordo, magro. Mulher ou homem. Onde você mora, o que você gosta de comer. O esporte não está nem aí para isso. O esporte é para todo mundo. E o que eu percebo no time é que todo mundo se diverte com o esporte. É por isso que a gente sempre vê o sorriso na Agatha e na Duda o tempo todo. Em todos os momentos, a cada ponto. É por isso que a gente comemora como se não houvesse amanhã. Quando o Renato consegue voltar depois de uma cirurgia, de uma lesão. É por isso que está todo mundo gritando pelo Igor. É por isso que todo mundo comemora com o Petrusco quando ele se tornou o homem mais rápido do mundo. E com todos os outros do time. A gente está sempre lá. A gente tem grupo de WhatsApp. A gente tenta ir quando tem competições. Quando podia, a gente conseguia ir até as etapas e ver algumas vezes. Hoje, todo mundo manda um link lá. Olha, tem jogo tal. Vamos assistir. Todo mundo empolgado. É uma amizade que a gente vai levar além do esporte para a vida. À medida que a gente ia se classificando para Tóquio, todo mundo do time Nissan comemorava junto. A gente sempre fica muito feliz pelos outros. Todo mundo comemora junto quando sai uma vaga olímpica ou alguma medalha. Nos piores momentos, nos melhores momentos, dá força um para o outro. Eu, recentemente, tive uma cirurgia. Passei por uma... Há oito meses atrás, passei por uma cirurgia. O time Nissan me levantou. Assim, é realmente espírito de família. Nos meus momentos difíceis, eu recebi a mensagem assim, pô, você é uma pessoa forte, cara. Não desiste não. Porque se você desistir, muita gente vai desistir também. Então, assim, é uma troca muito forte entre a gente e muito importante, sabe? Porque tu ganhar, assim, vai e não desiste não de uma pessoa que não faz esporte, que não treina. É importante, mas não tenho o mesmo sentimento do que o Renato me mandar um... Assim, continua firme. A Ágata vai falar que eu sou... Então, assim, é diferente tu receber um elogio de uma pessoa que te inspira do que uma pessoa, entre aspas, normal, né? Então, é muito bacana, assim, nos meus momentos difíceis ali, saber que as pessoas estavam torcendo por mim. Essa união do time Nissan e essa continuidade desde 2012 até hoje é fundamental. É fundamental porque nós temos um grupo de WhatsApp. A gente sempre está acompanhando informações de tantos atletas de várias modalidades. E quando eles não ganham, a gente está lá dando força. Quando eles ganham, a gente está vibrando, está feliz com eles. E o time Nissan é um exemplo. É um exemplo não só aqui no Brasil, mas é exemplo para o mundo. Além de ser uma equipe de grandes atletas, de alto rendimento, é uma grande família. Por isso que eu acredito que o time Nissan é referência, é exemplo e dá tão certo e que sirva de inspiração e exemplo para muitas outras empresas. O atrevimento, o atrevimento é uma palavra, é atrevimento positivo, né? É superar, se dedicar, fazer o melhor possível com honestidade, com superação, com vontade, com garra. Então, foi criado, quem se atreve vai além.